Vambora rapaziada Minha E34 aqui Vambora Eita Vambora Vamos perseguir esse maluquinho aqui rapaziada Tá bom Com o meu R34zinho aí Que o C4 C4MTA fez pra mim rapaziada O carro tá brabo Olha aqui o Zica, eu vou deixar o canal dele aí Pra vocês quiserem ver a fuguinha dele Que o Zica aí O carro dele tá escrito, ele escreveu o que aqui no capô? Pera aí Aqui no capô não, no Teto Que ele vê o Bob ou melhor Olha que o Zica Como é que eu perdi o cara aqui Me dá uma Me dá uma explicada aqui do carro Pra vocês aí batirem Olha a roda braba aí que ele deixou no carro aí Brabão né Cerofólio, que chave Olha lá Achamos o carinha rapaziada Vamos continuar a perseguição Perdi de bobeira E acho que eu vou perder de novo de bobeira porque eu bati aqui Bora tentar né Não sei se ele virou lá pra lá Não, não Ele virou aqui mesmo A chama E vamos atrás Mandido balance Esse é a tropa do Bob O Bob O Bob O Bob O Bob O Bob É a apenas É mais Não sei se ele specific Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau a uma vez no 74 que não fez também não e notificação atrapalhando para ele que esqueci de ativar a moda no português é que é bomzinho nas altas só errou aqui meu irmão se bate no carro dele agora né que ele passando não vai passar alegre nem o drift pega ó toma drift é drift com tom atrás agora e tá quase quase fui ele tem que eu não fui aqui agora eu nem vi onde ele foi mas ele virou a ideia eu tô indo por aqui pra saber acho que eu vi ele passando ali acho que foi ele só pra cá você não tá ficando louco né é ele mesmo embora ele chegou o tomando ele e tal tem estar atalagado em pelo que eu tô vendo ali tô perdendo esse cara toda hora fazer não tô achando ele por sorte tomei ruim zinho como acabei de colocar esse carro que eu tava usando aí meia três né eu coloquei esse carro aqui pra não gravar um vídeo exemplo vocês é no carro batom onde ele não sei é bom ó é bom por favor não é bom só tá bom é só troca não afasta o o segura ver quem é ele rapidão a física a vizinho sei quem é não a do nome rafs capa sei lá o que eu nem vou continuar atrás dele agora vamos tentar não perder quase que ele deve ter visto o nome agora vou dar fogo nele não concentrar aqui após ela colocar musiquinha aumentar um pouquinho só vamos embora a seleção concentrada satisfatório é uma fara honesta café e 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 o rapaziada quem não é inscrito aí gosta dos meus vídeos aí escreve no canal quase batendo 2 mil se não já bateu 2 mil depois eu tô gravando três horas da manhã aqui vou gravar vou editar vou postar amanhã amanhã não hoje quer dizer e vou dormir que amanhã tem mais pra fazer pra vocês aí deixa ele hoje não deu pra fazer live quer dizer ontem com as canetas caiu o dia inteiro é só postar um videozinho só que aquele lá juro que de meu melhor bati 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 faz bati a joga para direito para não bater mas vamos lá continuar aqui não é que é bom se tu for me inscrito aí rafis comenta aí que dá hora joga muito moleque opa se eu bater nele ele cai eu peço atenção que não bater nessa né tô com a colisão ativada aqui só para ficar mais da orinha treinando fuga a relação a gente vai ver em vizinho a chave não posso cair em cima opa opa segura quase passei reto Ué, desistiu rapaziada Entendinho Sei lá que tá muito lindo esse R34 Se liga só Não dá pra ver aqui O Bob P1 é o melhor Poxa, o cara sumiu É isso rapaziada Acho que ele desistiu aí Deve ter fechado o jogo dele Fechou o jogo dele Bora apagar P Finalizar o vídeo aí pra vocês Tentar fazer um ratinho aqui Pra finalizar o vídeo da hora pra vocês Tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Valeu, até o próximo vídeo E não é isso rapaziada Tchau Tchau Tchau